O Hospital Universitário da UFP, a Universidade Federal do Estado do Piauí, anunciou a abertura de mais 20 leitos de UTI Covid. Mayara Martins traz informações para a gente. Olá, Lívio. Boa tarde. Boa tarde você que nos assiste aqui pela TV O Dia. Então, Lívio, a gente continua aí no enfrentamento à Covid-19, número de casos e também de óbitos vem aumentando aqui no Estado, mas a gente tem aí o esforço dos nossos profissionais de saúde e também dos hospitais aí para atender os pacientes. Eu estou aqui no Hospital Universitário, onde atualmente, né, hoje, tem 19 pacientes que estão internados em leitos de UTI. Mas para quem vai dar detalhes, né, para a gente sobre esses atendimentos, como é que está a situação atual do hospital, é o diretor aqui da unidade, doutor Paulo Márcio. Olá, doutor. Boa tarde. Doutor. Bem-vindo ao Dia News. Doutor Paulo, eu queria que o senhor relatasse para os nossos telespectadores como é que está hoje a situação do hospital, como é que está a taxa de ocupação, o hospital ainda tem capacidade para receber novos pacientes? O hospital tem, sim, capacidade para receber novos pacientes e o hospital tem capacidade de ampliar. E é isso que a sociedade do Piauí espera e é isso que o hospital vai apresentar e vai entregar para o piauiense. Hoje, nós temos 20 leitos dedicados à Covid-19 e vamos, mais do que dobrar essa capacidade, sairemos de 20 leitos para 51 leitos, sendo 30 leitos de UTI e 21 leitos clínicos. É natural que o hospital universitário tenha o seu papel de destaque feito junto à assistência à Covid. Mas, aqui dentro, nós teremos dois hospitais dentro do mesmo hospital. Um hospital Covid isolado, dedicado, com fluxo de entrada de pessoas, de entrada de funcionários, de saída de medicamentos e entrada de medicamentos, totalmente independente de um outro hospital, que é o hospital não Covid, que é o hospital que não tem coronavírus, que não tem comunicação entre um hospital e outro. E o hospital não Covid também precisa funcionar. Por quê? Porque derrame cerebral, infarto, pneumonia, perda na vesícula, queda de moto, tudo isso continua acontecendo e não está nem aí para o coronavírus. E nós, nesse momento, precisamos atender as duas coisas. Ou seja, a gente precisa tocar o sino e acompanhar a procissão. E vamos fazer. Então, o senhor falou dessa questão do hospital ainda ter capacidade. Recentemente, o hospital universitário recebeu 23 pacientes vindos de Manaus, onde lá a estrutura de saúde ficou sobrecarregada, ficou incapacitada de atender os pacientes de lá. Eu queria que o senhor relata essa situação atual. Todos os pacientes já foram atendidos, já foram enviados para casa. Então, Manaus viveu uma crise humanitária sem precedentes. Simplesmente acabou o oxigênio lá. Não tinha oxigênio. E o oxigênio é uma parte das mais importantes no tratamento do Covid, porque essa doença causa uma pneumonia. E aí, o país inteiro resolveu abraçar Manaus. E tudo começou pelo Piauí. Aqui, nós recebemos nove pacientes e depois recebemos mais 14. Mas quase mil pacientes deixaram Manaus buscando a vida, buscando sobreviver. Naquele momento, Manaus foi atacado por uma doença Covid-19 gravíssima e teve colapso do sistema de saúde. Aqui, o Piauí começa a viver um aumento do número de casos. Ontem, foram registrados 800 casos e 16 óbitos, números recordes, números que foram vistos próximo disso na época do auge da pandemia. Nesse momento, o mais importante é o sistema de saúde se organizarem, se reestruturarem, se reinventarem para entregar para a sociedade mais leito, mais tratamento, mais equipamento e mais chance de buscar a vida. O senhor falou, doutor Paulo, que o hospital é a questão de se reestruturar. A gente teve toda uma mobilização das unidades de saúde no início da pandemia e que, com a queda no número de casos e também de óbitos, essas estruturas foram sendo desmobilizadas, digamos assim. E agora, a gente está tendo esse aumento novamente no número de casos, também no número de óbitos, necessitando de novos leitos, de novos equipamentos, de novos profissionais. A gente chegou a experimentar lá no começo, também falta, inclusive, de EPIs, dos equipamentos de proteção. Mesmo a gente tendo o recurso para adquirir, a gente não tinha a disponibilidade desses equipamentos no mercado. Como é que está hoje a situação do hospital universitário nesse sentido? Temos esses equipamentos, temos esses insumos, essa estrutura para os atendimentos? A pandemia determinou uma mudança radical em todos os setores, inclusive na legislação. Leis próprias que permitiram que os gestores de Secretaria de Estado, de Secretaria do Município, gestor de hospitais, pudessem ter mais agilidade, mais celeridade na contratação de pessoas, na contratação de materiais. Muita gente fez coisa certa, alguns fizeram coisas erradas, inclusive respondendo por isso, mas o certo é que os bons não podem pagar os preços porque quem fez coisa ruim. Nesse momento, nós precisamos ter celeridade da justiça, da legislação, para poder comprar insumos, para poder contratar pessoas. A segunda onda chegou, ela será passageira, ela não veio para ficar, tudo isso vai passar, o coronavírus tem infecção cíclica, ele causa um aumento de incidência, mas depois ele reduz novamente. E nós temos agora a grande arma, a grande esperança, a grande revolução, que é a vacina. Isto sim, é um tratamento eficaz que salva vidas. E então, assim, com essas informações, o doutor Paulo acabou de anunciar aí que estamos aí na iminência de abertura de novos leitos, tanto clínicos quanto de UTI aqui no nosso Pau Universitário, caso haja necessidade. A gente torce para que não haja, que as pessoas possam não ter seu quadro de saúde agravado e ser vítima fatal dessa doença. Com essas informações, eu volto com você no estúdio. Ok, Maiara, muito obrigado. Informando, lembrando mais uma vez, de que vão ser pelo menos 20 novos leitos de UTI Covid disponibilizados pelo Hospital Universitário da UFP. Mas é claro que nós sabemos que esses leitos não vão ser abertos de uma hora para outra. Por isso que é cada vez mais importante estarmos atentos ao que recomenda o Poder Público no que diz respeito à nossa circulação.